E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner. Tá maravilhoso e você não pode perder. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal, pois tem vídeo novo aqui toda semana e quero te pedir também aquele like, pois ele ajuda muito. E agora chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E o nosso primeiro look é esse belíssimo vestido, todo estampado em poá. O fundo dele é branco, ele é no modelo ciganinha, comprimento longo, tá um vestido assim bem fresquinho. O tecido é plano, é uma viscose, 100% viscose. Ele acompanha, gente, esse cordão pra fazer uma amarração. As mangas são longas e tem um detalhe em elástico aí no punho. Eu puxei um pouquinho pra cima, gente, mas a manga é bem longuinha. A manga é bufante, tem esse detalhe, gente, com passantes. E olha o detalhe que tem na ponteira, gente, o formato de bolinha. Que gracinha! Achei ele um pouquinho transparente, mas você pode usar com shortinhos que vai ficar bem ok. Olha só como ele vestiu na parte de trás, vestiu muito bem. Tá um vestido assim bem bonitão. Ele possui umas fendinhas aí nas laterais. Eu coloquei com uma sandalinha branca, gente, mas se você quiser jogar uma sandalinha na cor azul, também vai ficar bem bacana. Uma sandalinha dourada. Ele tá muito belíssimo, eu amei. E ele é da Marfinho, não peguei no tamanho M, tem do PP ao GG. E hoje, gente, ele tá no valor de R$203,90. Ele está na black, gente. Então bora aproveitar, que eu não sei quanto tempo vai durar essa promoção. E agora, vambora pro próximo, que também é um belíssimo vestido, todo estampado. Gente, eu amei esse vestido. Olha que lindo. Ele é no comprimento midi, ele é todinho em algodão e ele tem esse decote torcido que eu achei magnífico. Olha que lindo. E ele tem manguinhas bufantes e tem elástico nos ombros e tem elástico na barrinha da manga. A manguinha é 3 quartos e a estampa é uma estampa, gente, de coqueiros muito maravilhosa. E tem um barrado em coqueiros na parte de baixo da saia, que eu achei lindo demais. E vestiu super bem. Não achei transparente, eu acho que ele tá bem ok. E olha na parte de trás, gente. Ele possui um lastex, que dá aquele conforto que a gente ama. Tem que ser usado com shortinho, gente, porque fica meio estranho aí no bumbum. E ele tem um babadinho na barra, gente. Gente, maravilhoso. Eu adorei esse detalhe do busto, gente. Muito lindo. Ele tem um vazadinho aí. Se você se importar com esse vazadinho, é melhor você colocar um topzinho aí por baixo pra não ficar nada à mostra. Mas eu achei ele muito lindo. E eu usei com a rasteirinha branca, achei que tá bem ok. Mas com certeza uma adorada ia ficar um luxo. Ou até mesmo, gente, uma sandalinha toda trabalhada na palha. Olha que linda essa estampa. Eu adorei. E ele tá no valor de R$259,90. Ele é da Marfino. Peguei no tamanho M, tem do PP ao GG. E eu adorei. E vambora pro próximo look. Ah, e lembrando que todos os links eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? E o próximo é um vestidinho no modelo curto. Tem decote de coração e tem um franzido no busto, gente. Olha que lindo. Adoro esses decote de coração. Acho que dá aquela valorizada. Ele tem um recorte aí na cintura. Vestiu super bem. E o tecido é plano. E a composição é de 42 de algodão, 38 de viscose, 14 de modal, 6 de linho. E por ele ter linho na composição do tecido, gente, ele não pinica nada. As manguinhas são mais curtas. E ela é toda forradinha e 100% poliéster. Na parte de trás tem elastano aí nas costas. Dá aquele conforto. Ele é bem acinturado. Não achei ele muito curto. Eu acho que ele tá bem ok. E eu amei. Peguei no tamanho G. E ele também está na promoção. Ele tava de R$179,90 e hoje ele está por R$152,90. Não sei quanto tempo vai durar, gente. Então, bora aproveitar. Tá uma estampa belíssima, se combinada, gente, com uma papete branca, uma papete... Até mesmo uma verdinha. Vai ficar bem maravilhoso esse look. E o nosso próximo também é um vestido. Esse é todinho no bege. Esse é mais neutro, gente. Olha que lindo. Vestiu muito bem. Mas eu fiquei implicada, gente, com esse recorte que ele tem abaixo do busto. Eu acho que não daria muito certo usar com esse sutiã, né? Ficou bem estranho. É no comprimento New Midi. Tem alcinha fina, irregulável. Possui lastex nas costas. E tem esse detalhe entremeios na barra. Ele é todo franzido. Não achei ele transparente. Tá bem ok. Olha como ele vestiu na parte de trás. Esse tá belíssimo. Eu amei. Tem um tozinho esse bem neutro, que dá pra você caprichar nos acessórios. Os acessórios, assim, bem vibrantes. Vai ficar bem lindo. O tecido é um viscolinho com 70% de viscose e 30% de linho. Não pinica, gente. Tá bem ok. Tem do tamanho do PP ao GG. E ele também tá na promoção. Ele tá saindo hoje por R$169,90. Tá com 15% off. O preço dele normal é de R$199,90. E o próximo é um vestido na cor branca, no modelo midi. Tem decote V. E ele é em lésia, gente. Todo bordado. Bem fresquinho. Em 100% viscose. E o forrinho em 100% algodão. A alcinha dele é mais larga. Dá pra você usar sutiã tranquilamente. Tem um recorte aí no busto bem charmoso. Adoro quando tem esses recortes. A gente dá aquela valorizada. Tem um recorte também na cintura. E ele é bem acinturado. Atrás ele possui um zíper invisível. Que vai até a altura do bumbum. E olha o detalhe que ele tem na saia. Todo franzidinho e babadinho. E ele também tá com 15% off. Hoje ele está saindo por R$237,90. E esse eu peguei no tamanho M. É da Marfino. E vestiu super bem. Achei que combinou super com essa sandalinha. Mas imagina esse vestido por fim de ano, gente. Com uma sandália dourada. Vai ficar um luxo. E o forro dele vai até a altura da coxa. E ele não é transparente. E aí? Me conta nos comentários o que você achou desse vestido. Eu adoro saber. Não vai esquecer, hein? E o próximo é um look que eu pensei que não ia ficar tão lindo como ficou. Gente, eu amei. Essa combinação do vermelho com a calça bege. Ficou perfeito. Achei que ficou bem chique. Vamos falar da blusinha. Ela possui decote V. Tem manga curta. E ela também tem na cor branca e na cor preta. Eu até tenho ela na cor branca. Eu adoro a minha. Ela possui ombreiras que dá aquele arce mais chiquetoso na peça, gente. Olha que linda. E ela tem uma barrinha elástica. Eu coloquei toda por dentro aí. Ela fica bem soltinha aí no corpo. Veste muito bem. É bem fresquinha. É uma malha com 96 de viscose e 4% de elastano. E ela possui dos tamanhos do PP ao GG. Essa eu peguei no tamanho M. E ela tá no valor hoje de R$ 84,90. O preço dela normal é R$ 99,90. Tá 15% off. E a calça, gente. Que calça maravilhosa, né? Como veste bem. Ela é no modelo cenoura. Vi dela também na cor preta e na cor azul. Tá bem belíssima. Veste muito bem. Possui esses bolsinhos aí na frente. A cintura dela é bem alta. O fechamento é por zíper e botão. O tecido é plano. Não achei ela transparente. Gente, acho que o tecido tá bem estruturado. Eu acho que dá pra passar de boa sem os shortinhos. Mas se você não sentir a vontade, joga um shortinho aí que vai ficar bem ok. A composição é de 96 de poliéster e 4% de elastano. Possui dos tamanhos do 36 ao 44. Essa peguei no tamanho 42. E ela tá no valor de R$ 152,90. E está com 15% off. O preço normal é de R$ 179,90. E vambora pro próximo look que também é um vestido que eu amei demais. Com certeza queria trazer ele pra casa. Olha que vestido mais fofo, mais fresquinho. Ele é no comprimento midi. Tem decote V. Dá pra você usar, gente. Sutiã tranquilamente. Ele não possui mangas. Todo listrado na cor rosa e na cor laranja. Amo essas cores, gente. Tem essa cor também branca, né? Entre as cores laranja e rosa. O tecido é uma malha de viscose. Com 90 de viscose. 10% de elastano. Não achei ele transparente. Eu acho que ele tá bem ok. E olha como ele é bem acenturado. Ele acompanha esse cordão pra amarração. Vestiu muito bem. Amei. Já quero. Com certeza. E ele hoje tá saindo no valor de R$ 135,90. O preço dele normal é de R$ 159,90. Peguei no tamanho M. Ele é da Marfino. E está belíssimo. E ele possui umas fendas aí nas laterais. Gente, olha que fenda maravilhosa. E eu acho que eu usaria ele, gente, com essa sandália mesmo. Eu achei que ficou a combinação assim bem perfeita. E aí? O que vocês acharam deste vestido? Me conta nos comentários. Não achei que ele tá marcando. Eu achei que ele tá bem fresquinho. Bem carinha de verão. Lindo, gente. Amei. E aí? O que vocês acharam deste vestido? Me conta nos comentários. Vocês usariam? E olha o detalhe que ele tem na ponteira, gente, do cordão, gente. Na cor laranja. Bem maravilhosa. Então um laranja assim bem forte. Um rosa assim bem maravilhoso. E vamos embora pro próximo, que é um look que eu tentei fazer uma combinação aí com essa camisa laranja. Que eu achei ela muito belíssima. Mas eu não sei se eu gostei tanto assim, gente. Mas vamos falar da camisa. Tá uma camisa bem maravilhosa. Tem gola, colarinho, duplo. A manga é longa. E o batuamento é frontal, gente. Com dois botãozinhos de parzinho. Tá bem fofinho, ó. Dois, dois. Tá bem charmosinho. Vestiu muito bem ela. Tem esses recortes aí na manga. A manga dela é bufante. Tá uma cor bem maravilhosa. O tecido é plano. É um cetim. E a composição é de 51 de poliéster, 49 de viscose. E ela tem um forrinho em 100% viscose. Não achei ela quente. Eu acho que tá uma blusa assim bem fresquinha. E o que eu achei bonito mesmo, gente. Foi esse detalhe do colarinho. O que me encantou foi isso. Olha que linda. Dá pra você fechar até em cima. Se você quiser deixar um pouquinho aberto também fica bem bacana. Olha só como ela vestiu atrás. Fica bem soltinha. Peguei ela no tamanho M. Tem do PP ao GG. E ela tá no valor hoje de R$186,90. E o valor normal de R$219,90. Agora a calça tá super transparente, né. Com certeza não estou usando shortinho, gente. Acho que não ficou bacana aí no bumbum. Ficou bem estranho. Mas a cintura dela é bem alta. E ela também tem na cor rosa. E possui dos tamanhos do PP ao GG. Ela é no modelo pantalona. Tem bastante no cos. E acompanha esse cinto bordado. Tem esse recorte no cos. Tá bem maravilhosa ela, gente. Mas tá transparente. Possui bolsinho aí na frente. A parte de trás ela é lisa. E o tecido é plano. 70 de viscose. 30% de linho. Hoje ela tá de R$186,90. O preço normal é de R$219,90. Então o precinho até que tá bacana, né, gente. Peguei no tamanho M e ela é da marca Blue Steel. E agora eu tirei toda a blusa aí pra fora, gente. Pra você ver como é o comprimento dela. Tem umas fendinhas. E o comprimento é bem ok. E agora vamos embora pro próximo look. Que também é um vestido na cor beige. Bem maravilhoso. Mas ele tem um detalhe especial no barrado, gente. Aí, ó. Na saia. Na cor rosa e laranja. Olha que cor maravilhosa que ficou, gente. Que detalhe lindo. O caimento dele tá perfeito. Não tá transparente. Ele tem esse detalhe, gente. Nas alcinhas aí. Pra você ajustar. Fazer um lacinho. Um nozinho. Eu acho que dá pra usar com sutiã. Com certeza. Fica bem de boa. Tem esse detalhe franzido abaixo do busto. Olha o detalhe de lateral. Tá lindo. Eu adorei. E o tecido da parte de cima é uma viscose, gente. Com 68 de viscose, 28 de linha e 4% de fibras diversas. Na parte de baixo tem 75 de viscose e 25% de linha. Não pinica nada. E olha só como ele vestiu na parte de trás, gente. Tem um decote V. Não é nada transparente. Tá bem ok. E eu amei. E ele também tá na black, gente. Ele tá saindo por R$ 203,90. O valor dele normal é de R$ 239,90. E combinou super com essa sandália na cor dourada. Tem bastante tecido aí na parte de baixo, gente. O caimento tá incrível. Olha o detalhe de pertinho do tecido, gente. Então, um tecido assim, bem maravilhoso. E peguei no tamanho M e ele é da marca Marfino. E agora, vambora pro próximo, que também é um conjunto bem maravilhoso. De saia com blusinha. Que olhando assim, gente, nem parece, né? Tá parecendo que é um belíssimo vestido todo estampado. A blusa possui decote V, tem manguinha curta e a estampa de folhagem tá bem maravilhosa. A barrinha dela é dobradinha e o tecido é plano. É um poliéster, 100% poliéster. E agora eu quero mostrar pra vocês o detalhe que ela tem nas costas, gente. Que detalhe maravilhoso. E ela tem uma barrinha elástica. Só que eu coloquei ela toda por dentro aí. Olha só. Linda demais. Vestiu muito bem. Eu amei. E ela também tá na black. Tá saindo hoje por R$101,90. E o preço dela normal é R$119,90. Olha o detalhe que ela tem, gente. Em amarração. Linda demais. Imagina essa blusinha com uma calça preta ou uma calça branca, pantalona. Que show. Vai ficar lindo. Amo. E ela possui dos tamanhos do P ao G. Essa peguei no M. E ela é da marca Cortelli. Agora vamos falar da saia. É no modelo New Midi. Tem esse transpasse frontal com amarração na cintura. Eu fiz essa amarração na lateral. Ela tem um transpasse assim bem bonito. Arredondado aí na frente. Achei uma saia assim bem poderosa. E o bonde conjunto que dá pra gente multiplicar, né? Os looks. Ela não é transparente. E o tecido é plano em 100% poliéster. Ela não é nada transparente aí na parte de trás, gente. Bem acinturada. E ela também tá na black. Tá de R$152,90. E o preço dela normal é de R$179,90. E ela tem dos tamanhos do PP ao GG. E essa eu peguei no M. E ela é da Cortelli. E aí, o que vocês acharam deste look? Me conta nos comentários, gente. E ficou uma graça com essa sandália dourada. E esse foi o nosso último look. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Um grande beijo e até o próximo.